Tô Paulo Branco, proctologista, tá no centro da cidade? Tá na Consolação, ali na Paulista, Augusta, uma clínica bacana, LGBT pra galera, o foco nessa galera. Bem na Fricaneca, Rua Fricaneca, em frente ao shopping. Lá o WhatsApp é 952844144. Tá na Zona Oeste, perto ali da The Week, perto do shopping Burbo, tá por ali Pompeia, tá naquela região, na Clélia. Há 30 anos, me orgulho muito. Há 30, uma equipe super treinada, só focada em doença anal, em proctologia. É só entrar em contato pelo zap, a pessoa é a Mônica, secretária, telefone 98666-3281. Tá no sábado, tá no domingo, só passar um zap à Mônica, com certeza vai te atender, bacana, vai te agendar. Eu te atendo lá, é uma clínica focada, acho que é a clínica com maior experiência no Brasil, na galera também, LGBT. Não é à toa que tá bem próximo da The Week. Mas atendemos também, sem tabu, qualquer opção sexual. Tá bom? Muitas mulheres, muitas mulheres idosas, tratamos de prolapso lá, sem sofrimento, até linha bacana. Passa um zap pra Mônica e agir na consulta, que ó, não vai se arrepender. É, a clínica é bacana, equipadíssima, pra diagnóstico e tratamento das doenças anorretais. E dá uma passadinha no YouTube, proctologista do Tupal Louenco, pra ver alguns vídeos nossos das doenças anais, tá bom? Um abraço. 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 Obrigado.